1, 2, 3, 4 O costume é que nos une E Moana tudo tem seu valor Você vai criar raiz Crescer aqui O lema é compartilhar Trançamos as nossas cestas O peixe que eu como Vem daqui Te quero aqui Moana é o seu destino Ser chefe e governar É o seu lugar Você vai ver A vida vai te mostrar Que dá pra ser bem feliz No seu lugar Um coco tem muito mais É só repartir Usamos tudo que o coco dá Tem tudo aqui A rede vem da palmeira Tem água pra refrescar As folhas fazem boqueira E a bomba é só cozinhar Um coco tem muito mais É só repartir Você nasceu pra estar aqui Viver assim A salve bem protegidos E dá pra ver no futuro O seu lugar Você quer saber Você vai ver que é verdade Que dá pra ser feliz O seu lugar O seu lugar O seu lugar O seu lugar Tchau, tchau.